Quem é mais velho, por favor, ensine os mais novos aí. Quem é mais novo, mano, se aguenta um pouquinho, não bagunça a live não, que hoje vai dar errado. Eu tenho que viajar, tô com dor, tô cansado. Preciso tomar uma coca, minha coca acabou, não comi queijo ainda. Tá tudo atrasado. Hoje, mano, tá o topo pra dar errado. Play 5, não vou dar desconto, porque acabou de chegar tudo o lançamento dessas bostas aqui. Deck 8, ó. Você pegou aqui em primeiro lugar. Nacional, todo o BR aqui, ó, que lindo, ó. R$350,00. Até que vocês compram, põe o rodapé, que eu esqueci. Cadê? É sério? Quantos tem que vendeu? Dois dessa porra aí. Deck 8 lançou hoje, chat. R$350,00. Lançou hoje. Play 2 vai ter? Puta, só pra você sair da live eu vou falar que não vai ter. Elden Ring. R$320,00. Mirage. R$250,00. Last of Yose, recebi mais quatro peças. R$250,00. Chat, o que vai ter tá na porra do rodapé aqui, ó. Segura a onda aí. Blast Femmous 2. R$350,00. House of Dead. R$340,00. Return to Moriah. Moriah, a namorada do menino lá, do Sherwilson? Moriah. E o hospital na 23. Vai lá, então. Esse aqui vai lá encontrar Moriah. R$340,00. Do padre do Edir Macejo. Wonder Boy, R$350,00. Final Vendetta, ediçãozinha especial, ó. R$460,00. Naruto Bosta Collection. R$340,00. Miranha 2. R$350,00. R$350,00. E chegou só dois, ó. Hogwarts Legacy, R$320,00. Ô, Pedro. É só você aguardar aí, mano. Switch dá 15% hoje. Switch 15%. Vou começar com os jogos lacrados. Lembrando, PlaySync e Switch. Qualquer outra loja tem preço melhor que a minha. Obrigado por comprar. Persona, R$320,00. Gal Guardians, R$450,00. Gal Gun 2, R$320,00. Huntedaw, R$330,00. Wild Guns, R$320,00. Clonoa, R$380,00. Maristrikers, R$320,00. Troll e Eu, R$220,00. Knife, Riff, R$380,00. Digimon, R$370,00. They Always Run, R$350,00. Do Capon, R$410,00. Signalis, R$350,00. Valfarres, R$320,00. Children of Morta, R$320,00. Little Nightmares 2, R$300,00. Beast, R$420,00. Zeldinha, Cheers, R$380,00. Zelda Skyward, R$360,00. Pokémon Eevee, R$420,00. Pokémon Sword, R$420,00. Pokémon Brilhante, R$420,00. Pokémon Pérola, R$420,00. Agora, jogos usados. Troll, R$180,00. New Atlas, R$220,00. Splatoon 2, R$280,00. Mario Habits, R$260,00. Marvel Lego, R$220,00. Wild Guns, R$270,00. Star Wars, R$240,00. Residente Sem Expansão, R$220,00. Monster Hunter, R$220,00. Angling, é o da raposinha esse aqui. Vocês não manjam nada aqui, né? R$320,00. Immortal, R$240,00. Alice Gears, R$320,00. BioShock, R$280,00. Esses jogos que eu vou passar agora chegaram hoje. Não tem desconto. São dois, quatro, seis. São sete jogos que não tem desconto. Capitão Toad, já atualizado com telas do Mario Watson. R$350,00. Final Fantasy XII. R$320,00. R$320,00. Metal Gear Solid, R$430,00. Blasphemous 2, R$350,00. Mario RPG, R$380,00. Príncipe da Pérsia, só veio um. R$320,00. E Final Fantasy IX, R$350,00.